O gato do deserto é um dos menores gatos selvagens existentes na terra. Essa espécie de felino pode medir entre 30 e 40 centímetros de comprimento, mais 30 de cauda. Já seu peso fica por volta de 3,5 kg. O gato do deserto é um animal bem adaptado à sua região. Isso vai desde desertos do Oriente Médio como o Saara, passando pelo Irã, Afeganistão, Turquizanistão e Paquistão. Esses animais têm a cabeça bem larga, o que os torna inconfundíveis. Além de possuírem orelhas bem grandes e terem uma audição aguçada. Sua pelagem é de cor de areia com algumas manchas mais escuras. Ao contrário dos demais felinos, a ponta de suas patas é totalmente coberta por pelos. Isso serve para o proteger do calor escaldante da areia do deserto. É um animal de hábitos noturno e passa a maior parte do dia ao meio de rochas para se proteger do calor. Suas presas preferidas são roedores, lebres, aves, serpentes, largatos, aranhas e insetos. Por sua vez, sofre predação de animais maiores, como chacais e aves de grande porte. Já em relação ao homem, ele sofre com a caça ilegal para a comercialização de sua pele, ou até mesmo para servir como animal de estimação. O gato do deserto é um ótimo caçador e abate até cobras venenosas, como essa cobra chifruda que não foi párea para ele. Esses animais não podem ser domesticados. Já que em cativeiro, eles são muito sensíveis a doenças respiratórias. Como a infecção no trato, a principal causa de sua morte. A estipação do gato do deserto, juntamente com o fato dele estar ameaçado durante toda a sua escala, levou o zoológico de Jerusalém a começar um projeto de reintrodução da espécie ao seu habitat natural. Sendo que o monitoramento dessa espécie após a soltura foi conduzida pela equipe ecológica criativa e por Israel. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido, até a próxima!